O jovem de 17 anos foi morto em confronto com a polícia militar. Isso aconteceu ontem à noite. Ele seria chefe do tráfico de drogas na área de invasão. A repórter Bruna Bortoletti traz as informações para nós. Olá, boa tarde a todos. Um rapaz de 17 anos morreu em um confronto com a polícia militar. A ocorrência foi em uma área de invasão na cidade de Porto Belo. É o loteamento Jardim Dourado. Muitas ligações para o 190 já apontavam o local como utilizado para o tráfico de drogas. Os moradores, inclusive, apontavam o mandante, um jovem de apenas 17 anos. Na tarde de ontem, a polícia militar foi até o local e encontrou o rapaz. Há indícios, inclusive, que ele integrava uma facção criminosa. Durante a abordagem, ele tentou sacar um revólver calibre .38 e negou a ordem de se render. Foi aí que os policiais, então, atiraram contra ele. Dois tiros mataram o rapaz. Nenhum policial ou outro morador acabou sendo ferido durante o atendimento desta ocorrência. A polícia civil e o IGP estiveram no local.